Com os preços dos combustíveis nas alturas, ir para o trabalho de bicicleta passou a ser mais do que um hábito saudável. É um jeito de economizar. De casa até a Assembleia Legislativa, Fernando pedala cerca de 4 quilômetros. Ele conta que a bike já fazia parte da rotina de exercícios e, por isso, ficou mais fácil transformá-la em alternativa de locomoção. Eu já treino, já faz parte da minha rotina. Tem mais uma forma de transporte para o trabalho, que é uma coisa hoje, a gente vê que não está nada fácil a questão do combustível. Então, primeiramente, para mim, que a bicicleta já faz parte da minha rotina, seria mais a economia do combustível. E a saúde vem, sem dúvida, a todo vapor junto. Apesar das dificuldades que enfrenta no trajeto, o servidor conta com o apoio da própria Assembleia para manter a prática. A gente entrou com um projeto na Assembleia em 2019 para o bicicletário. Há cerca de dois meses, a Casa de Leis disponibiliza um bicicletário dentro do estacionamento, para garantir a segurança das magrelas. Junto com o bicicletário, os funcionários da Assembleia também ganharam um vestiário para se preparar para o trabalho. Com isso, fica difícil arrumar desculpas para uma mudança de hábitos. Eu acho super válido, de grande importância. É uma coisa que vem a somar com a saúde de todos, porque a questão é ter só o bicicletário. Mas aqui nós temos uma estrutura excelente com banheiro, para tomar banho, com armários, para deixar a roupa já para chegar, já se providenciar para entrar para o trabalho. Eu acho isso um serviço completo, tanto com visão para o funcionário de qualidade de vida, quanto a disposição que em tempo é também para vir trabalhar. É uma outra área, é uma felicidade grande poder vir trabalhar e usufruir disso no trabalho. As novas estruturas de apoio aos ciclistas já estão liberadas para o uso. A julgar pelo nosso entrevistado, vale a pena investir na saúde e no bolso. Depois do pedal e já de banho tomado, olha o Fernando vindo aí. E aí, Fernando, pronto o trabalho já? Agora sim, pessoal, 100%. Valeu aí a parceria. E aí, então vamos ver. Obrigado.